Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Então vamos aí à primeira pergunta, que é da Ana Graziella. Boa tarde, tudo bem? Tenho minha casa no estilo moderno, eu acho. Porém, ainda tenho um guarda-roupa em mogno avermelhado. E é o que eu acho que fica mais difícil para combinar com o restante da casa. Então vamos lá, Ana. E para quem ainda tem esses móveis que são um pouco mais avermelhados, a madeira, antigamente se usava muito disso, eu acho particularmente um móvel muito bonito, mas com o estilo que a gente está hoje, ele realmente é um pouco mais difícil da gente combinar. Mas a minha dica vai para a Ana de pintar esse guarda-roupa ou envelopar ele. E claro, se esse guarda-roupa for seu, né? Às vezes é um guarda-roupa embutido de casa alugada, fica um pouquinho mais complicado. Aí você pode adicionar alguns tons de terracota na sua decoração, que ele lembra bastante aí a cor do terracota também. Mas eu trouxe aqui essa imagem de referência para vocês verem a diferença que faz o envelopamento, a mudança de cor de um móvel. Tem essa aqui, ó, antes e depois. Olha como que ficou muito bonito esse guarda-roupa, envelopado ou pintado de branco. Então ele ficou muito mais clean, muito mais bonito. A madeira do chão ali combinou com a cor do guarda-roupa e ficou muito 10. Então essas são duas dicas aí para quem tem esses móveis mais escuros. E se você gostou dessa dica, já deixa um like aqui para ajudar a gente. A próxima pergunta é da Leia Santana. Olá, amando seus vídeos. Pode-se usar um aparador e um buffet na sala de jantar? Moro numa casa alugada e tenho uma sala de jantar separada da sala de estar. É uma sala grande, tem um aparador e uma mesa com seis cadeiras. O aparador fica muito pequeno para a parede tão grande. E ainda fica uma parede grande vazia. O visual não me agrada muito. Então vamos lá, Leia. Poder até pode, mas são dois móveis que são muito parecidos. Então dependendo ali, talvez ele não fique tão legal, principalmente se for um do lado do outro. Quando é um do lado do outro, não tem o porquê, sabe? Não fica legal, fica uma briga de móveis ali, não é interessante. Agora se for em paredes diferentes, ok. Se for numa mesma parede, que você está achando que essa parede está faltando alguma coisa, vai aí algumas dicas para você poder preencher essa parede sem que você precise ficar colocando mais móveis ali. A primeira são plantas altas. Você pode colocar ao lado do aparador, assim, duas plantas grandes. Pode ser a Ficus, né? Que ela é bem grande. E ela vai preencher a parede. Um outro móvel que preenche a parede também é uma luminária de chão. Porque ela é alta, então ela também dá uma preenchida na parede. E você, se tiver um espaço legal ali, pode colocar uma cadeira, montar até um outro ambientezinho ali, que fica legal também. Mas eu também trouxe sugestões em imagem para vocês. Essa primeira imagem aqui, ela mostra um quadro grande com a planta alta em outra parede, né? Mas aí você pode fazer isso, trazer um quadro grande na parede, trazer uma planta dividindo o buffet desse quadro. Fica super legal. E aí no buffet você traz um espelho, uma coisa diferente que não seja um quadro e fica super legal. Se por um acaso você tiver aí alguma coisa mais integrada, eu trouxe essa sugestão aqui. Que para poder dar uma separada ali entre a sala de jantar e a sala de estar, eles colocaram um papel de parede imitando o ripado. Então ele meio que delimita o espaço ali e foi colocado um buffet. Então traz um pouco mais de informação para a parede e não tem necessidade de você colocar dois móveis. A próxima pergunta é da Greuza Correia. Carol, a prateleira colocada acima do buffet tem que ter a mesma medida ou pode ser menor? Pode ser menor, fica tranquila, tá? Inclusive você pode colocar duas prateleiras que fiquem uma um pouquinho mais distante da outra, fazer um jogo diferente, fica legal. Não precisa ser também tão menor. Mas não precisa ficar assim pensando, meu Deus, precisa ser do tamanho ali do buffet ou do aparador. Fica tranquila, tá? Você pode fazer um joguinho super bonitinho com essa prateleira. Trouxe essa imagem aqui de referência que não é bem um aparador, é um carrinho café, né? Mas olha que bonitinho. Trouxe duas prateleirinhas no canto ali e colocou quadros, plantinhas. Então você pode fazer um joguinho diferente assim também. Colocar na lateral ou colocar uma em cima e a outra embaixo, só que um pouquinho mais para o outro canto. Então você pode fazer um jogo super legal aí com as prateleiras. E antes da gente ir para a última pergunta, se você aí está precisando de um help para a sua decoração, a minha consultoria pode te ajudar. No nosso site carolespris.com você já pode agendar o melhor dia e horário. Lá explica tudo como funciona a nossa consultoria. Inclusive temos o valor lá também. Então é só acessar carolespris.com ou se você estiver assistindo da TV, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E a nossa última pergunta é da Isabela Arantes. Carol, tenho vários quadros daqueles pintados à mão com a moldura trabalhada. Você acha brega usar? Não, gente. Eu adoro esse tipo de quadro. Claro que são quadros que talvez a paleta de cores não combine tanto com a decoração que a gente tem. E essas molduras mais trabalhadas, a gente não está usando hoje em dia porque o estilo minimalista entrou muito em questão das molduras mesmo, uma coisa mais fininha, sem muita informação. Porém, tem duas formas que eu gosto muito de usar esse tipo de quadro. Eu tenho muitas clientes de consultoria que pintam quadros e elas querem usar esse quadro, mas são vários quadros diferentes que acabam não ficando bem colocando todos juntos na parede. Então, eu tenho duas formas super legais de você poder incluir esses quadros na decoração. A primeira eu trago aqui, olha, é em um buffet. Só que em vez de você colocar ele na parede, você coloca ele encostado. É um jeito diferente, né, de você usar o quadro. E vai ser um quadro diferente ali para a sua decoração. Eu tenho certeza, gente, que vai chamar muito a atenção. Pode ser o quadro da paisagem, o quadro de alguma fruta, de alguma flor. Vai ficar muito legal. Coloca no cantinho, assim, de um buffet, de um aparador. Só encostado no buffet ou aparador. Coloca algum vaso de planta perto, algum livro. Vai ficar sensacional. E outra ideia que eu trago aí, também nessa mesma pegada. Olha só que legal. São dois quadros, então você pode colocar mais de um. Tem um ali atrás e um na frente menorzinho. Tem um abajur, tem planta. Virou até um cantinho afetivo. Então, eu gosto muito disso. E tem uma dica também. Se você quiser usar na sala de estar e acima do sofá, você pode usar esses quadros com aquela prateleira de quadros. E aí você pode usar vários tamanhos também. E fica super legal. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever se você chegou agora no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba carolespricio. Desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.